Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias e especialmente torce para o Boi Bombar Garantido. E hoje, nesta quinta-feira, às 19h30, nós vamos dar sequência àquela parceria com o Movimento Amigos do Garantido e entrevistar o candidato à presidência do Boi Bombar Vermelho, Denison Bendis. Denison Bendis é médico, anestesiologia e empresário. Ele é dono de três empresas, uma delas de navegação muito famosa pela cidade. Ele é candidato pela primeira vez à presidência do Garantido e tem como uma de suas principais propostas é criar uma diretoria específica para captação de recursos e de eventos. A ideia é que essa diretoria possa circular o Brasil em busca de editais de cultura e traga dinheiro para o Garantido. Ele é um candidato de oposição ao atual grupo que está no poder, capitaneado pelo presidente Fábio Cardoso e é um dos mais novos candidatos. Ele é, por exemplo, formado em Medicina na OEA em 2009, então tem dez anos apenas na sua atividade principal. Eu sou Gerson Severo Dantas e você acompanha aqui, em parceria com o Movimento Amigos do Garantido, aqui no Portal Norte de Notícias, esse debate que vai se dar a partir das 19h30. Até lá! Aguardo vocês! Legenda Adriana Zanotto